No próximo capítulo da novela Terra Prometida. Adonisedeque entra na sala do trono e enfrenta Kalebe. Adonisedeque diz conhecer Arauto. Camir então pergunta ao mensageiro qual dos dois é o verdadeiro rei. Eleazar diz ter orgulho de Phineas. Mara encontra um leproso e oferece alimento em troca de um favor. Josué e Aruna fazem planos para o futuro. Arauto finge lembrar de Kalebe, e diz que ele é o verdadeiro rei. Camir então manda os guardas prenderem Adonisedeque. Kalebe respira aliviado. Úrsula chora na prisão. Mara combina com Jéssica, um jeito de fazer, com que o leproso se aproxime de Raab. Darda aconselha Yana a falar com Leia. Kalebe tem a ideia de tomar Melina como refém. Escondida, a princesa escuta conversa e revela sua presença. Ela diz que vai ajudá-los a deixar o palácio. Mara diz ser contra a filha e ir morar com Eloy. Kalebe, Melina, Eloy e Otiniel começam a planejar a fuga. Deus fala com Josué, e diz que é hora de invadir Ai. Darda pede para falar a sós com Leia. O líder comunica o aviso aos outros guerreiros e começa a planejar o ataque. Kalebe finge fazer Melina refém, e liberta Iruda a prisão. Josué e os guerreiros, falam sobre o ataque ao reino de Ai. Yusuf não encontra Melina no quarto, e diz que vai matá-la. Aniel se abre com Tilda e fala sobre o seu passado. Kalebe agradece a ajuda de Aralto e deixa a casa de Tileia com sua comitiva. Kamir fica perplexo ao saber, que prendeu o verdadeiro rei de Jerusalém. Fingindo-se de nobre, Otiniel grita ordenando que os guardas abram os portões. Kamir convida Dunizedek para um banquete. Yusuf deixa o palácio em busca dos hebreus. Eusuf deixa o palácio em busca dos hebreus.